A vida do justo De país corrupto e endividado De beleza e cultura nem sempre valorizado Cidadão levanta cedo para ver no seu salário Ser roubado por pessoas que não fazem seu trabalho Quem tem maior orgulho em dizer sou do Senado Mas por trás da cara boa só tem verba desfiada O povo está cansado de aguentar todo esse peso Carregando-o nas costas quem devia estar preso Para obter justiça vem o plano lavajado Condenando e punindo nenhum ser apertoado Dado escolas e hospitais o dinheiro é roubado Para encher conta bancária do político folgado Resultado da ganância é a falta de recurso A situação se torna insuportável para muitos Pela grande campanha se torna famosa Mas esquecem das crianças jovens e idosas É proposta a escolha entre o sujo e o banal Só a cara é diferente e o resultado é igual Esquecem que muitos vivem na pobreza Se arriscando para ter o pão sagrado em sua mesa O peso dos deveres o trabalhador aguenta Mesmo sabendo que em compista nos representa Damos nossa confiança Damos nossa confiança a pessoas do Congresso Por isso estamos hoje afundados no regresso Para garantir silêncio o funcionário é subornado São ladrões de gravata em um sistema faldado Hoje você sabe tudo e amanhã não sabe nada É assim que uma mente por um cheque é comprada Promessas de obras todas sem fundo Políticos de terceiro mundo Políticos de terceiro mundo Oh, 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 oh Legenda por Sônia Ruberti